Constantino Júnior, o Thiago Cunha era aguardado aqui no segundo dia de treinamento se mais uma vez o atleta não apareceu. Algum motivo de preocupação para a torcida do Santa? Não, não. Nenhum motivo de preocupação, tá? O atleta, na verdade, me ligou no domingo, já no início da madrugada, até após o programa lá da Globo, até pedindo que eu arrumasse um voo de vitória do Espírito Santo até Recife. Então, assim, naquele horário. Então, assim, ele ligou e até falei, cara, fica impossível. Até entrei na internet, tentei, mas não consegui achar esse voo. Porque tem um voo para fazer Brasília e tudo. Então, ia chegar praticamente da terça à tarde. Então, ele falou, não, eu volto. Como os pais dele, a gendetora dele mora em Volta Redonda, ele também, que agora casou agora há pouco, também mora em residência fixa lá em Volta Redonda. E o pai e seus irmãos moram em Vitória do Espírito Santo. Então, ele foi até Vitória para deixar o carro que comprou agora há pouco, né? E estava pensando em voltar de Vitória para... Então, foi falta de planejamento, na verdade, né? Foi um erro dele, falta de planejamento, né? Ele sabe disso. Tentou comprar passagem aí de última hora, porque também é questão de família, né? Ele casou agora há pouco, então está organizando casa. A gente sabe também que o atleta, todo atleta tem sua vida pessoal. Agora, lógico que o lado profissional está em primeiro lugar. Então, foi questão de erro até do atleta estratégico aí, mas tudo contornado, a direção está ciente disso. E o atleta amanhã vai estar treinando com a gente aí. E, lógico, vamos conversar. Mas tudo dentro de uma tranquilidade, porque é um ser humano e também erros acontecem. Agora, de Vitória para cá, tem muitos estados, muitas cidades. Será que não é o endereço, não? Não, não erra não. Não erra não, até porque existe um contrato bem amarrado, existe uma multa contratual. Então, pagando a multa, amigo, qualquer jogador está passivo de sair. Então, assim, não é o caso do atleta, está muito motivado, muito feliz. Ele no domingo veio me falando da intenção dele de ser artilheiro, porque ele estava sonhando com isso, de ser artilheiro da Série D. Muita confiança nisso aí, porque o atleta veio num bom início aí do Pernambucano, numa média de um gol para o jogo. Se lesionou, né? Se lesionou num momento difícil para ele. Mas é hora de muito potencial, ele sabe do grupo. Se ele aceitou o desafio quando o clube estava na situação mais difícil, imagina agora. Então, agora está mais fácil de se manter jogador do Santos. Ele está vendo que os clubes estão sendo honrados. Então, a motivação existe muito dele. Isso aí eu garanto. E tenho um contato com ele permanente, isso aí diz. O Conchantino já falou na coletiva que precisa de um lateral direito, um jogador que seja bem ofensivo, um meio campista e também um atacante. Como estão as negociações? Inicialmente, assim, a gente não está mudando a nossa política, né? Política de pé no chão, política de inicialmente saber o interesse do atleta, se ele realmente tem interesse de vir para cá, saber se ele cabe no orçamento do clube, né? Nós adiantamos fazer loucura, né? A gente não fez isso o ano todo, né? Agora que a gente vai fazer. Agora que já existe uma base montada, que já existe um alicerce, podemos dizer assim. Então, passo a passo, a gente vai galgando, vendo a situação financeira dos atletas aí para poder chegar num patamar legal que não atrapalhe o nosso orçamento. E ao mesmo tempo atletas de qualidade, que venham para, não para fazer volume, né? Mas sim para dar qualidade. Hoje o Zé sabe que tem um grupo qualificado na mão, né? É muito diferente de quando ele chegou e iniciou o trabalho aqui, porque tínhamos quatro jogadores aí e apenas apostas. Então, acho que a gente não precisa de... Temos que jogar o tempo a nosso favor, sem agonia, com muito cuidado, com muito critério nas contratações. E acho que a gente consegue compor isso aí facilmente, desde que a gente não mude a nossa filosofia do trabalho.